Mário e olha onde! E lá! Que esta merda caralho? Foda-se! É-se uma bicicleta! Deixa-me a ver como é que esta merda funciona! E lá! Foda-se caralho! Que esta merda? Foda-se! Foda-se desta merda a matar! Ei caralho! Foda-se! Tem que correr aqui como o caralho! Foda-se puta! Já me fodi todo! Foda-se! Foda-se! Filha da puta! Já me fodi! Ah calho! Não é que eu foda! Toma! Toma! E foda-se! Paraste ou não paraste filha da puta? Filha da puta! Agora vais te foder caralho! Anda cá! Anda cá! É lá! Se calhar melhor não! Que se não foda-me outra vez! É filha da puta! Foda-se! Vambora! Foda-se! Ei! Puta que pariu! Foda-se! 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 Foda-se!